E já que é sexta-feira, vamos de Dica Cultural. Hoje ainda tem projeto Amazônia das Artes no Sesc Arsenal, em Cuiabá. Férias já se encerraram, mas sempre tem espaço para uma programação cultural. Sempre tem que achar um tempo, né? Espero gostar muito. Muito bom, né? A gente poder assistir, admirar, né? Tantas coisas culturais, artísticas. Essa é a última semana do projeto Amazônia das Artes, que reuniu na edição deste ano mais de duas mil pessoas em diversas atividades paralelas realizadas no Sesc Arsenal, que vinculou curtas metragens regionais. Esse, por exemplo, é Pandorga, curta dirigido pelo matogrossense Maurício Pinto, que conta a história de dois cuiabanos que decidiram viajar numa estrada cheia de memórias e sentimentos, a estrada de Chapada dos Guimarães. Me dá o rádio? Quer ouvir alguma coisa? Bota aí o que você quiser. É uma equipe, em sua maioria, daqui de Mato Grosso, mais especificamente da região da Baixada Cuiabana, né? Quem tiver a oportunidade de assistir esse curta-metragem, provavelmente vai passar, vai circular muito, apresentar muito, ser apresentado muito aqui em Cuiabá ainda, na região matogrossense, e com certeza para fora do estado. Vocês vão ver que tem imagens gravadas em Chapada, por exemplo, em regiões históricas aqui de Cuiabá, então vale muito a pena conferir também essa produção. Foram duas sessões de curtas metragens. Além do Pandorga, outros filmes de artistas que compõem a Amazônia Legal foram exibidos. Nove estados participam. A ideia é movimentar a cultura regional entre eles. A gente circula apresentações de teatro, de dança, exposições de artes visuais, exibições de filmes de curtas metragens, entre outras atividades, né? De literatura, cinema, música, dança, teatro. O analista de programações da unidade explica que até domingo haverá inúmeras atividades, como teatro, dança e roda de música.